Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Lá em Guarapari, um enfermeiro muito animado se juntou para fazer o jogo aí da virada, conseguiu juntar 19 pessoas e me parece que foi 19 mil reais. E não fez o jogo e sumiu com o dinheiro. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria de mais um golpe aí que a gente tem que ficar atento. Resta saber se essa história não foi um mal entendido e o que o cara fez, de repente até fez o jogo e as pessoas estão mentindo. Vamos fazer a leitura que está no tribuna online para vocês entenderem melhor o que aconteceu lá em Guarapari. O caso está aqui, tribuna online. A luz está forte, mas vai melhorar. E vamos fazer a leitura. Enfermeiro de Guarapari faz bolão para a mega da virada e some com o dinheiro. Depois de receber mais de 12 mil de um grupo de 19 pessoas, ele não fez o jogo da mega da virada no dia 31 de dezembro. É o que todo mundo quer, né? Ficar rico, sair dessa pindaíba, dessas escolhas, né? Todo mundo quer ficar rico, né? E eu, por exemplo, adoraria ficar rico e sair viajando pelo mundo. O enfermeiro de Guarapari organizou um bolão de 19 pessoas e depois de receber o dinheirinho, 12 mil e 600, não fez os jogos combinados e desapareceu com o dinheiro. Para onde que ele foi? Ele vai ter que voltar para Guarapari. Um dia ele volta. Inconformados, os participantes estão denunciando o profissional à delegacia. Segundo os participantes, foi o enfermeiro que teve a ideia e recebeu, desde junho, o depósito de 100 reais mensais, totalizando em dezembro 700 de cada um, somando ao dele, o prometido, era de fazer um bolão de 13.300. Ele, o enfermeiro, prometeu entregar as cotas do bolão da mera da virada até o dia 20 de dezembro. Porém, foi postergando a data dia após dia. E sempre que, questionado no grupo, dizia que estava tudo ok, conta uma das vítimas. Na data limite, que seria o dia 31, no dia do jogo, após sentir pressionado e cobrado pelo grupo, o enfermeiro teria ido a uma loteria em Guarapari e realizado alguns jogos às pressas, como forma de justificar ao grupo. Dos 13.300 escolhidos, ele usou 82,85 de última hora para fazer um bolão em Guarapari e sumiu com mais de 12.000 nosso. Isso, confirma uma outra vítima entrevistada. A ser questionada pelo grupo, os participantes contam que o enfermeiro alegou ter sido assaltado no dia 18 de dezembro, onde teve 18.000 roubados. Os participantes do bolão solicitaram o boletim de ocorrência referente ao assalto e o enfermeiro disse não ter feito. Procurado pela equipe da reportagem, de ar tribuna, o enfermeiro disse que vai explicar de fato o que aconteceu. Mas em momento oportuno, a polícia civil informou que vai investigar o caso. Ele pegou o dinheiro, será que sumiu de Guarapari, será que viajou, enfim, ele vai ter problema lá em Guarapari durante um bom tempo. Principalmente no ambiente de trabalho dele, porque ele pega o dinheiro e não faz o bolão, quer dizer, o que aconteceu com o dinheiro? Ele vai ter sérios problemas. Compartilhem meus vídeos e se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais de obrigado.